Eu Gosto Você me chama de louco safado E diz que sou descarado Quando faço amor Você me chama de louco safado Você me chama de tudo o que quer Diz que sou cachorro Que sou descarado Mas faço tudo O que você quiser Me chama de doido Doido, louco safado Fazendo amor Eu sou sem vergonha Eu sou descarado Me chama de doido, louco de amor Eu sou sem vergonha Eu sou descarado Quando faço amor Me ama chorando Me ama gritando Me ama falando Me ama dizendo Que sou eu cachorro Que gosta de mim Do jeito que sou Me ama chorando Me ama gritando Me ama falando Me ama dizendo Que sou eu cachorro Que gosta de mim Quando faço amor Você me chama de louco safado Você me chama de louco safado Diz que sou cachorro Que sou eu cachorro Diz que sou cachorro Que sou descarado Me ama chorando, me ama gritando, me ama falando, me ama dizendo Que sou eu o cachorro que gosta de mim quando faço amor Eu sou doido, louco de amor